Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma receita de verão. Vocês já sabem que estamos a ter uma receita de verão todas as semanas. Têm saído aos sábados e inicialmente era para saírem às sextas-feiras, mas eu tive que voltar a dar aqui uma troca na minha programação. É por isso que eu, todos os vídeos, digo que é muito importante vocês terem o sininho ativo, porque significa que vocês têm as notificações ativas e são avisados sempre que eu publico um vídeo novo. Pronto, fica já aqui no início esta alerta, porque realmente é muito importante, visto que eu tive que voltar aqui a trocar a programação da semana. Temos na mesma três vídeos, mas não estão a sair conforme eu tinha estipulado. E sim, às terças, quintas e sábados. Vamos lá ver se daqui a pouco não voltamos a mudar tudo. E hoje eu vou preparar aqui uma delícia, uma terrine de chocolate branco, mascarpone e maracujá. Vai ficar, olhem, delicioso. E eu prometo-vos que não é complicado. Nós vamos começar por fazer um curd de maracujá, que é muito simples, só que necessita de tempo para arrefecer e depois podermos fazer a nossa sobremesa. O chocolate branco também temos que derreter e ele igualmente terá que arrefecer para depois podermos fazer o creme. Mas eu prometo que é muito fácil e que eu vou explicar-vos o passo a passo aqui direitinho, para que vocês possam fazer igual nas vossas casas. É uma sobremesa gelada. Eu chamo-lhe terrine porque eu vou montá-la numa forma de bolo inglês. Mas quando se desenforma, fica com aquele aspecto das terrines francesas. Não sei se vocês alguma vez viram aqueles pratos que normalmente são salgados, não é? E frios de terrine, que leva gelatina e várias coisas lá pelo meio, carnes, enfim. Foi mais por aí que eu lhe chamei de terrine, mais pelo formato em si do que propriamente alguma alusão à receita original. Então, vamos começar por fazer o cardo de maracujá, como eu vos disse, e depois passo a passo montamos a nossa sobremesa. Para fazer a nossa sobremesa de chocolate branco e maracujá, vamos começar por fazer o cardo de maracujá, porque este tem que arrefecer. Então, eu tenho aqui 3 ovos inteiros, tenho também 160 gramas de açúcar e agora vou bater estes 2 ingredientes. Pronto, é só mesmo aqui o suficiente para partir os ovos. Depois, de polpa de maracujá, eu tenho 50 gramas e eu vou já explicar-vos. Eu peguei no maracujá, retirei a polpa de todos eles. Depois, eu passei pelo um passador para tirar as sementes, mas se vocês gostarem das sementes, deixem ficar também. Eu é que quis tirar e então, depois eu pisei as 50 gramas da polpa. Por isso, esta é polpa concentrada de maracujá, não tem as sementes. Se quiserem utilizar polpa de lata, podem utilizar. Eu também já o fiz no inverno, quando não há maracujás e também de verão. Às vezes, os maracujás são muito caros e então a polpa de lata é mais barata. Vocês só tenham cuidado, porque por vezes ela tem açúcar adicionado, tem assim outros ingredientes. Eu gosto de juntar sumo de meio limão. Era um limão até pequenino. E agora, eu vou pôr esta mistura no fogo. Só falta aqui o quê? Manteiga. Vamos adicionar quando já estivermos a cozinhar o nosso curd. Vamos então colocar aqui o nosso curd. O fogo não pode estar muito alto, que é para os nossos ovos não talharem. Vou pôr mais para aqui. E agora, sempre a mexer, que é para não torrar. E quando isto começar a aquecer, é que eu vou juntar então a manteiga. Pronto, o curd já começou a querer engrossar. Agora eu vou juntar a manteiga. Não vos disse, mas de manteiga são 70 gramas. Seja como for, eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. Para vocês poderem ver. Vou colocar o curd aqui nesta taça, para ele arrefecer. Normalmente, quando arrefece, ele engrossa um pouquinho mais. Mas a minha intenção com este curd também não é que ele rique um creme para um bolo. Isto é para uma sobremesa gelada, portanto, não há necessidade de ele ricar muito espesso. Pronto, vou pôr aqui uma peliculazinha em contacto. Que é para ele não ganhar aquela pele por cima, quando arrefece. E agora o nosso curd vai arrefecer completamente, para depois poder então ser utilizado na sobremesa. Agora que temos o nosso curd a arrefecer, vamos também fazer a parte do chocolate branco. Nós vamos preparar um creme de mascarpone com chocolate branco. Para isso temos que derreter o chocolate. Então temos que ir fazer com alguma antecedência, porque senão ele quente depois não vai resultar. Então o que é que eu tenho? 200 ml de natas aqui dentro. E vou pôr 200 gramas de chocolate branco. Vou cortar aqui aos pedacinhos, partir aos pedacinhos. E juntar às natas para derreter. Isto depois de frio, vamos juntar ao mascarpone. Vamos bater muito bem, para fazer aqui uma espécie de mousse. Que no fundo vai ser o nosso chelado. Pronto, agora eu vou colocar no microondas, de 30 em 30 segundos. Até as natas aquecerem e o chocolate derreter. Isto é muito rápido, porque o chocolate branco derrete assim muito facilmente. Então isto vai ser rápido. Ora bem, o chocolate branco já está derretido. Mas deixem-me só dizer-vos uma coisa. Isto não é a ganache de chocolate branco. A ganache de chocolate branco nunca poderia levar tantas natas. Mas podemos falar disso num vídeo. Se vocês a quiserem, podemos falar só sobre ganaches num vídeo. Mas realmente, conforme a porcentagem de cacau cai no chocolate, A porcentagem de natas na nossa ganache também tem que diminuir bastante. Então aqui, para fazer uma ganache, eu nunca colocaria 200 ml de natas para 200 gramas de chocolate branco. Colocaria, tipo, talvez uns 70 ml de natas ou uns 100 ml no máximo. Mas já assim, já seria, era capaz de ser complicado. Muitas vezes depende até da qualidade do chocolate branco. Pronto, isto é mesmo para depois juntarmos ao nosso mascarpone Para fazer a base do nosso gelado, a nossa terrine de chocolate branco e maracujá. Ora bem, está então derretido. Agora tem que arrefecer completamente para depois, então, batermos o mascarpone E conseguirmos juntar a mistura de chocolate branco. E é isso que vai acontecer agora. Vou juntar isto, colocar ali à beirinha do card de maracujá para que tudo arrefeça. Ora bem, o chocolate branco já arrefeceu. Eu vou mostrar-vos o ponto em que ele está. Estão a ver? Não fica como uma ganache. Está muito mais líquido, mas está completamente frio. E agora eu tenho aqui 250 gramas de mascarpone. Está bem frio. E eu vou bater juntando, então, o chocolate branco com as natas. Eu não vou colocar mais açúcar porque depois vai levar o card. Do chocolate branco que já é bem docinho, então, para nós está ótimo. Se vocês gostarem das coisas mais docinhas, coloquem aqui umas 50 gramas de açúcar junto com o mascarpone e batam, então, muito bem. Vou juntar um pouco do chocolate e vou bater. Vocês podem bater isto com o botulho elétrico. Eu, para já, estou a fazer manual. Não sei se depois não vou precisar de passar aqui um bocadinho o botulho elétrico, mas, para já, está a ficar como eu quero. Pronto, vamos batendo e vamos juntando o chocolate branco. Eu estou a fazer isto com o batedor de varas, mas podem fazer com o batedor elétrico também, se preferirem, tá bom? Mas eu acho que assim também está perfeito, até porque está tudo bem fresquinho, então vai ficar bem cremoso. Tenho aqui todos os elementos da sobremesa, então vamos passar à montagem. Vou fazê-lo numa forma de bolo inglês, que eu já forrei com película aderente, para depois ser fácil de desenformar. E eu vou começar colocando polpa de maracujá no fundo, porque depois, quando servir a sobremesa, esta parte será a parte de cima. Então, eu quero colocar aqui para ela aparecer na sobremesa. Então, vou pôr. E aqui, mais ou menos, a polpa de um maracujá, daqueles maracujás roxos, que são pequeninos. E mais ou menos a polpa de um. Se quiserem pôr mais, estejam à vontade. E agora, vou montando. Vou colocar creme de mascarpona, palitos de champanhe e o curd de maracujá. E vou fazer camadas. E por cima da polpa de maracujá, eu vou colocar a mistura de mascarpona e o chocolate branco. Agora, por cima, vou colocar uma camada de palitos de champanhe, destes. Acima dos palitos de champanhe, eu vou colocar uma camada generosa do curd de maracujá. Vejam que ele está com uma textura muito boa, muito deliciosa. E eu vou colocar, então, aqui. Vou espalhar uma camadinha. Pronto, agora eu vou repetir as camadas. Vou voltar a colocar creme de mascarpona, aqui por cima do curd. Depois, volto a colocar os palitos de champanhe, curd, e finalizo com creme de mascarpona. Então, agora, os palitos. mais uma camada generosa de curd de maracujá. Este curd de maracujá, ou curd de limão, ou doce de citrino qualquer, fica muito bem em gelados. Eu adoro. Já há aqui outras sugestões no canal, também, de gelados com curds, porque, realmente, eu sou um bocadinho viciada nesta combinação, mas eu acho que fica delicioso. O que sobrar do curd, vocês podem congelar e utilizar depois noutra sobremesa qualquer. Até para rechear um bolo, para servir com panquecas ou waffles, assim, num pequeno almoço de fim de semana. Que é muito bom. Mas o meu não vai sobrar, porque eu vou colocar tudo. Vou fazer, assim, uma camada bem, bem, bem generosa. E vou finalizar com o restante creme de mascarpone e chocolate branco. Vou aqui tapar com película. Calcar bem, porque eu não me importo que as camadas se misturem, muito pelo contrário, fica super saboroso. Então, eu vou calcar, assim, bem, para não ter muito ar entre as camadas. E vai para o congelador. O melhor é fazer isto num dia para consumir no dia seguinte, não é? Porque é um gelado. Precisa de estar completamente gelado. Então, eu vou colocar lá dentro e falamos amanhã. Estamos aqui já no dia seguinte, a nossa terrina já congelou completamente e agora eu vou desenformá-la. Eu vou virar esta parte para baixo e a outra parte, então, para cima. Vamos tirar o plástico e ver o que é que aconteceu se ela ficou bonita como eu imaginei que ela iria ficar. Então, com cuidado, vamos tirando aqui o plástico. É normal que ele tenha-se tentado aqui meter pelo meio da nossa sobremesa, mas nós com calma conseguimos retirar. vejam só como ela ficou bela e apetitosa. vê-se aqui a polpa de maracujá na parte de cima. Se vocês tiverem mais quantidade podem colocar uma quantidade maior que assim ela vai aparecer mais. Também podem colocar agora na hora de servir como é óbvio. Convém deixá-la ficar aqui uns minutinhos à temperatura ambiente para depois ser mais fácil de a cortarmos até porque temos aqui biscoitos pelo meio e portanto pode ser um bocadinho mais difícil. Mas eu vou cortar agora uma fatia para vos mostrar. vejam só que coisinha tão deliciosa. Vocês conseguem ver o interior? Temos a bolacha, temos o curd. As bolachas cheiram um bocadinho do sítio mas também não é por aí. Temos o creme, temos o curd misturado. Sim, temos aqui várias camadas de sabor disto tem tudo para ficar delicioso. Bem, a verdade é que isto está uma delícia e eu posso garantir-vos porque é assim chocolate branco, mascarpone e maracujá para mim é das combinações mais saborosas que há. Então eu adoro e eu nem de quem sou muito fã de chocolate branco eu acho que já cheguei a comentar aqui no canal em outros vídeos. Eu não sou muito fã de chocolate branco sou incapaz de comprar chocolate branco para comer assim o meu favorito nesse quesito é o pelo menos 70% de cacau mas eu gosto muito de no verão fazer sobremesas com chocolate branco utilizá-lo em muços para rechear assim bolos mais frescos gosto de usar assim neste tipo de sobremesas geladas que eu acho que conjuga muito bem traz aqui um certo doce mas com camadas de sabores então eu acho que fica super bem quando se mistura com um mascarpone sinceramente é para mim uma delícia e o maracujá eu sou louca por maracujá eu adoro maracujá então não podia deixar de vos trazer uma sobremesa com maracujá e eu vi que no último vídeo alguém falou disso portanto houve uma menina que sugeriu sobremesas com maracujá eu espero que esta seja do seu agrado e de toda a gente que experimentem não é muito complicado fazer mas se vocês tiverem dúvidas por favor deixem ficar nos comentários do vídeo agora eu vou-me lambuzar aqui com esta fatia da minha delícia de chocolate branco e maracujá porque realmente está deliciosa e está aqui a chamar por mim então antes que ela derreta eu vou aproveitar e vou comê-la muito obrigada por terem assistido a mais este vídeo espero que tenham gostado da sugestão deixem ficar o like no vídeo se gostaram se são novos por causa subscrevam o canal e ativem o sininho para serem notificados sempre que houver um vídeo tal e qual como eu disse no início é importante porque volta e meia eu tenho que mudar aqui a ordem a programação os dias em que publico o vídeo então é importante vocês terem as notificações ativas espero realmente que tenham gostado se tiverem sugestões de sobremesas de doces que gostariam de ver aqui neste quadro de sobremesas de verão já sabem deixem ficar nos comentários que eu vou sempre lá dar uma olhadela muito obrigada por terem assistido um beijinho grande e até o próximo vídeo tchau 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 tchau